Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje um vídeo especial. Eu acabei de alcançar a marca de 100 mil seguidores no Instagram e para comemorar, não podia ser em um lugar diferente. A gente veio aqui na Alemanha para o templo dos templos pelos apaixonados por pilotagem. É claro que eu estou falando do Autódromo de Nürburgring. Nürburgring Nordlife, mais conhecido como Inferno Verde. Essa é uma das pistas mais icônicas de todo o mundo. Com seu traçado de mais de 20 km, é o local ideal para testar os carros. Não é à toa que essa pista é a mais escolhida por todas as montadoras para ver quanto o carro vai virar lá, qual o carro mais rápido que já rodou em Nürburgring. Um mix de retas longas e curvas muito perigosas. E é por isso que é muito fácil de encontrar na internet vídeos de acidentes nos track days de Nürburgring Nordlife. É chamado de Inferno Verde justamente por conta da mata que cerca todo o autódromo. O que dificulta o socorro aos pilotos que se acidentam lá. Mas antes de chegar em Nürburgring, por que não chegar lá de Tesla? Fala galera, começando mais um vídeo hoje diretamente da Alemanha. Estou eu e meu primo aqui, o Du. Fala galera. E mano, a gente está fazendo duas coisas muito insanas aqui hoje, né? Hoje a gente está indo para Nürburgring, acelerar lá. A gente alugou um Golf GTI, Nürbispec, lá da Nürbilight. Então a gente vai andar em Nürburgring, vai ser muito louco. E mano, a gente está andando de Tesla aqui, olha isso. Olha que doideira, velho. A gente andando de Tesla aqui, no meio das estradas da Alemanha. Sentido já a Nürburgring, daqui a pouco a gente chega lá. Mais umas horinhas aqui. E ó, fica nesse vídeo, porque nem a gente sabe o que vai acontecer hoje. A gente vai pilotar lá uma volta cada um. Uma volta eu, uma volta o Du. Depois eu vou passar para vocês os preços, tudo que a gente pagou. O pessoal lá é brasileiro, então é fácil de conversar. Se por acaso você vai estar aqui na Alemanha e quer ter essa experiência, eu passo para vocês qual pacote a gente fechou, como é que vai funcionar, né, tudo certinho. Então vamos curtir aqui esse rolê de Tesla agora, indo para a Nürburgring. Aqui ó, sem as mãos, sem os pés, olha lá, o Tesla está fazendo tudo sozinho. Animal, mano, muito fera. Agora a gente aprendeu a mexer no carro, estamos mexendo aqui nas funções dele. Cara, esse piloto automático dele aqui é incrível. Você não precisa fazer nada, o carro faz tudo sozinho. A gente pegou um trânsito ali agora há pouco, ele mesmo já freou, já fez tudo. Animal, velho. Nossa, agora sim, deu vontade de ter um carro elétrico em um Tesla? Não, um Tesla não é pouca coisa, né? Não é qualquer carro elétrico, não, um Tesla, mano. Ô, animal, velho, animal. Eu achei que eu não ia gostar porque eu gosto de ronco, né, do motor e tudo mais. Gosto da sensação do motor, mas é bem legal, velho, olha lá. 130 a plaquinha, ali vê lá, reconhece lá, 130. Ele mesmo já está acelerando. Muito fera, velho, muito louco. Adorei o carro, velho. Muito, muito legal. Ó, bem louco. Caralho, duro. O carro está fazendo a curva. Ó, vou fazer uma arrancadinha no Tesla aqui agora, hein? Vamos lá. Bora. Caralho. Nossa. Nossa. Mano, não é o mais forte do mundo, mas é forte, velho. É bem forte o carro. Caralho, que da hora, hein? Ó, galera, agora chegamos aqui em Nürburgring. Paramos aqui numa estação da Tesla pra colocar o carro aqui, ó, pra abastecer. Abastecer? Carregando. Então tá aqui, ó. Teoricamente tá tudo ok, Edu. Olha lá, ó, tá carregando, ó. Carga rápida, 20 minutos. E teoricamente é só fazer isso aqui que ele fecha. Olha aí, ó. Show. Deu certo. Ah, eu preciso pegar minha carteira. Abre de novo. Passou, abriu. Olha lá, abriu. Peguei minha carteira, Edu. Esqueci. Mas aí, ó, tá carregando. Marca ali o tempo, ó. Tudo bonitinho. Ô, mas é muito esquisito o carro não fazer barulho, mano. Você não sabe se ele tá ligado, se ele tá desligado, o que que tá acontecendo. É muito da hora. Onde que eu pus? Ah, minha bateria. Eu também precisava, ó. Tinha esquecido minha bateria. Vou pegar aqui também, Edu. Minha carteira tá aqui, ó. Aham. Aí, ó. Pode fechar. Tá bem, pronto. Deixa isso aqui dentro do carro. Tá precisando. Carrega o celular. E agora, ó, vamos lá. Olha lá, passou o cartãozinho aqui, ó, a chave. Pra fechar. Fechou. Ah, garoto. Ô, vou falar pra vocês, mano. É muito da hora. Olha aí. E é bonito, hein? Feio, não é? Que da hora. Bom, aqui, ó, a gente já chegou. Vamos almoçar. Comer alguma coisa. E, ó, não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Os carros acelerando na pista. E tá lotado de carro. A gente passou ali num acampamento, né, Edu? Um acampamento gigante lá. Com vários carros muito louco, parado. Tudo, nossa, de pista mesmo. Cara, incrível. Incrível. Eu tô acostumado a ver moto. Eu não tô acostumado a ver um Porsche GT3 de corrida, de track day. Aqui tem. Dimo Mercedes, SLS. Nossa, altos carros, mano. Altos carros. Bom, vamos comer alguma coisinha, ó. Tem restaurante aqui, Edu. Dá pra gente comer. E aí, depois, daqui uma hora, exatamente, a gente tem que ir. Ó, tem um GT3 lá, ó. Daqui uma hora, a gente tem que ir lá pegar o nosso carro pra acelerar. Agora a gente entrou aqui no galpão aqui, né, de Nürburgring. Tem um monte de loja da hora aqui, ó. Tem um carro da Audi. Aqui é tudo da Audi, ó. Audi Sport. Ali atrás tem um monte de simulador também de pilotagem. É bom treinar pra decorar a pista, né? Mas olha que legal. Olha o tamanho disso aqui pra fazer evento. Imagina o Festival Interlagos aqui em Festival Nürburgring. Da hora, hein? Olha aqui, cara, as lojinhas. Cara, hum. Hoje o cartão vai... Tem capacete, tem tudo, ó. Aqui, ó, o Fórmula 1. Da Mercedes. Olha que louco, mano. Nossa senhora. Que da hora. Aqui a gente tá dentro. Como se fosse o... Perto do paddock, assim, né? Do GP. Só que na área externa do autódromo. Welcome to Green Hell. Nossa, eu não tô acreditando até agora que a gente vai pilotar. Cara, vai ser incrível. Incrível. A gente passou ali bem pertinho da pista. A galera tava acelerando bastante os carros. Aqui do lado de fora só tem carro louco. Todo mundo andando ali na rua. Tá parecendo... Quando a gente começava a jogar Need for Speed, lembra? Que aí passava aquele monte de carrinho mexido, assim, tal, na rua. Tá igualzinho. Pô, essa loja aqui é ali, ó. Olha lá, ó. Tudo na minha cor, ó. É da hora. Então, galera, já fizemos o briefing. Agora aqui os carros já tão sendo aquecidos, aqui, ó. A gente vai andar no Golf GTI NURB SPEC. Todos os carros aqui são preparados. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem até algumas marcaçõezinhas de guerra aqui, ó. Mas tem freio especial, pneu semi-sleak, roda diferente, suspensão preparada. Olha o banco dele, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha lá, o banco concha, cinto e quatro pontos. Gaiola, olha lá. Olha lá, gaiola. Então, os carros estão todos muito bem preparados, muito bem equipados. E é o seguinte, a galera aqui é toda brasileira. Foi bom que a gente, a gente quando entrou em contato com eles não sabia que eram brasileiros. Mas são todos brasileiros. Então, é muito mais fácil de comunicar, né? Tirar as dúvidas aqui. Então, primeiro vai o Du, depois vou eu. É uma volta a cada um. A gente pagou o instrutor e pagamos o GoPro também. Então, a gente vai gravar a volta, eu vou mostrar pra vocês. E também a gente vai ter a possibilidade de receber algumas dicas deles ali durante a volta, né? Então, é isso aí. Bora pra pista. Aqui deixa o carro no drive mesmo, passa pro Sport, aí dá pra mudar no pedal. Dá pra te usar o pedal, se quiser dá pra jogar pro manual também. Tá. Então, em geral a gente indica... Qualquer lugar aqui? Qualquer um. Fazer no automático, mas se tu tiver confortável, pode dar à vontade. É, o meu tem também, aí dá pra... No S ele vai trocar, se não trocar, se quiser dá pra botar no manual, que daí fica tudo mais dentro. Aí para aqui, né? É, na vermelhinha. É só encostar nessa bolinha vermelha. Aqui. Aí, estamos dentro. Então, bem-vindo. Bora. Alí fora do verde. Só seguir os carros aí. Faz o S, depois disso, pode acelerar. Então, de pertinho da Z para a esquerda, A para a direita, a compressão de pedaçola, A direita, a esquerda, a pé da zebra, a direita, a pé da zebra, a esquerda, tem uma linha branca, a gente sobe nela e freia nela. Aqui, por aí, ó. Só a direita, pertinho da zebra, pode voltar a acelerar. Esquerda, pode acertar da esquerda pra região aí que a gente quer passar. Furei um pouquinho, direita, pode acelerar. Furei um pouquinho, direita e pé da zebra, volta acelerar. Aqui na esquerda, na direita, freia forte, solta, esquerda, freio de novo, direita, volta acelerar. Tira o pé da esquerda, o carro alinhar foi um pouquinho, direita, esquerda, espalha lá fora, acelerar. Furei um pouquinho, solta, direita, correio, solta, direita, zero, direita, direita, esquerda, pode acelerar. Passar esse carro no meio. Esquerda, solta, direita, acelerar. Desculpa, solta, 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 sujeira. Isso aqui tem mais de 70, voceira. O carro correia a porta, solta, 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 solta. O carro ali, a gente fica forte, fica lá fora Fica fora, fica fora, e agora? Espero que ele não caia Só ativa ali, né? Descei acelerando Passar Beira para o fierceiro Só acelerando Meia para este lado Lá fora, perna zebre Beira para o Beginner Acelerando Esquerda, refeiro Solta, esquerda, caixa de zero Pode acelerar Bandeira amarela, freio Baixa pra 50 aqui Passando lá do carro Essa baby que bateu Cara, ela colou atrás de nós Tava terminando, o cara colou Bateu aqui Tipo, ele passou e depois de uns 3, 4 Quando ele tava batindo Pode fechar Acelerar pra fora Vem trazer o carro pra direita Vem um pouquinho Esquerda, vem a acelerar Essa aí Essa aí Freio Vai passar ele Vamos pro segundo, na segunda, na terceira Quando ele tá no ar fora Friar forte Solta, é corpora Quando o carro alinhou a freia de novo Esquerda Da direita, essa aí Lá fora, essa não precisa frear O carro alinhou a freia de novo O carro alinhou a freia de novo A freia de novo O carro alinhou a freia de novo A esquerda E a acelerar Se eu freio direita Aí a acelerar Aí você deve fazer assim frear Tá É só tirar de trás da barco Pode fazer assim É Seqüência 3 cruz pra esquerda Acelerando O carro Eita Direito Solta a esquerda Acelerar Solta a direita Solta o direita Acelerando um pouco fora Fazendo um pouco na frena Sem também na frena Ainda fora na plaga preta E aí é o forte Eu desci 4 rodas no frelo Eu desci 4 rodas no frelo Eu desci 4 rodas no frelo E aí é a ideia, sei lá E aí é só o que vem aí, né? Descate-se lá 5,5 a la fora E aí é Descate-se lá E aí é E aí é Solta direita E aí é o forte Solta direita E aí é o forte Solta direita E aí perna esquerda E aí é Direita Lá atrás E aí ó Mais um bit Direita E aí ó E aí ó E aí ó A esquerda vai nascer Lá Lá de confio Direita E aí E aí E aí Eu E aí Ok E aí ó E aí ó E aí é E aqui ó Esse é o oficial O que eu fiz com a esquerda? O sol Aqui está o volto O machucado da zero O sol O que eu fiz com a esquerda? O que eu fiz com a esquerda? Ah, ele pode passar, né? Ah, aqui nós Veio Sol, vai feio um pouquinho mais Direito Sol, despedindo, veio, despedindo Veio, mais, e des Agora para aqui A gente pode ir para fazer uma segunda fila Ah tá, pode Os caras viajam Lá na saída dá para andar dois carros e a gente fica em uma fila só É porque é perigoso né É, não é bom ficar essa fila aí Dar um rode assim Olha Cara que da hora hein Muito louco Tocou bem para caramba Primeira volta O que achou do carro? Animal velho, nossa gruda para caramba no chão É muito na mão Não, de jeito nenhum Mas é muito parecido com o que a gente tem na moto Não precisa mais do que uma 400 para se divertir É até melhor porque você consegue ficar igual ali Que você falava assim Ah essas três curvas pode fazer pé embaixo É, não faz É mais legal andar rápido no carro fraco do que devagar no carro É a mesma sensação de andar em uma mil cilindradas e em uma 400 400 400 o cara está no limite total ali É Nossa mas experiência foda Animal Que doideira velho Muito divertido Nossa mas sem instrutor não dá Não, tu anda muito mais rápido Ainda mais Foi o que você falou A maioria das curvas são cegas Você não está nem vendo o que você está fazendo Tem que confiar aqui É A hora que você falava assim Olha Pode fazer a curva acelerando Eu falava mano Aqui eu já tinha tirado o pé Mas olha Vamos embora Ali pode Pode seguir até lá na frente Ah ali eu já tinha tirado Falou vamos fazer né Deixa eu ver Cabe dois carros aqui Cabe Essa lenga lenga Olha Com o bicuado pode ir junto com ele Com o bote lá Daí lá a gente vira Juntos Tá Não tem problema Deixa eu filmando aí Para pegar os carros É Dá para pegar mais um pouquinho É Daí que vira junto com os carros Vira aqui para a direita Aham Se você quiser vir depois aqui É um estacionamento bem legal Ah que é Aqui é legal mesmo Tem um R34 Estacionando lá Um V Spectre Ah estou vendo Passou um Silvio ali também No guincho Chegando Ou saindo Nossa animal Que experiência É massa Nossa Cara É Aqui pode pegar da direita Essa Essa depois aqui né É Depois do portão a gente sai para a direita Nossa que doiteira Cada carro O mais louco que o outro Isso é coisa que no Brasil não tem né Não Aí cara Mesmo sendo caro É acessível É Ó aqui ó Um brinde depois de Terminar as voltas Porque aqui na Alemanha é permitido Dirigir com uma cerveja A gente acabou de ficar sabendo aqui Importante essa informação Essa informação é importante É Depois das voltas Exatamente Já andamos Cara que sensação louca Du como é que foi a tua experiência O que que você achou Ó Só para a galera aqui né Que entrou aqui no meio Ó A gente tava andando ali no Wolf Wolf GTI preparado Nisso mesmo NURBSPEC NURBSPEC Como é que foi tua volta Du? Conta aí É um negócio insano né Insano Insano Como é que foi? Tu tinha muita gente? Como é que tava lá? Não, até conseguiu mais um livro também É E aí? Nossa senhora As curvas Que negócio A curva você acha que vai entrar numa curva Você não sabe se a curva vai dar certo se não vai dar Você não tem noção nenhuma Que é tudo a cega Você fala assim Nossa, o que que eu tô fazendo aqui? É isso aí Você foi ultrapassado por alguém? Foi ultrapassado muitas e muitas vezes O que 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 te ultrapassou? Você chegou a ver? Vamos ver lá Atrapassou Porsche Atrapassou BMW Atrapassou Mercedes Exatamente quais Aí eu ficando devendo E você viu o que que foi um carro que bateu na tua frente? Ah, foi uma BMW Uma BMW Como é que foi? Você viu o acidente? Não, não vi Eu vi o carro que ele ultrapassou E depois eu vi ele batido Nossa Eu acho que ele saiu da curva Perdeu o controle da curva E bateu na beirada E aí? Como é que foi a experiência? A hora que você viu o carro batido Já deu uma travada já Ah, de jeito Mas ainda bem que não fui eu Não, é que não fui eu No meu também eu vi um Porsche rodou na minha frente Um Porsche vermelho Na curvinha pra direita lá Não sei o que o cara arrumou Tipo, já rodou Devia estar com o controle desligado tudo, né? Não, e o melhor é que eu ultrapassei ele Que ele rodado, certo? Que ele não tinha o que fazer Foi muito rápido Foi logo na cima da gente Nossa Senhora Passamos já de boa Também muita gente ultrapassou a gente Depois o cara que me ultrapassou de De Audi TT Eu consegui buscar ele E passar ele, velho Foi muito louco Foi cara A sensação assim Animal E Nossa, incrível A sensação de pilotar ali E ó Vou falar pra vocês Sem instrutor Não dá, velho Não dá Sem instrutor É loucura É loucura Tem que depurar a pista Cara, a Tiara Vocês vão ver no vídeo A Tiara que ele falava assim Ó, entra na curva Pode fazer pisando Eu falava nem fuleiro Não vou fazer pisando, velho Não tem espaço Não tô enxergando Isso aqui Não, a curvinha jogando pra fora Assim Eu falei assim Nossa Ali eu já tinha tirado o pé E tá E aí não Eu fiz com o pé colado E realmente Dava certinho pra fazer O cara entende E ó E passando um pouco Pro lado das motos A gente tava até conversando Isso Cara, não dá pra andar moto É muito arriscado Tipo Acho que se for comparar Com alguma pista do Brasil Não dá pra comparar Você pega tipo Uma pistinha pequena Capoava Que é estreita também Você tem visão Da curva Você sabe onde você vai Não tem bump Não tem sobe e desce Essa pista Ela é cheia de sobe e desce Tem momento Por exemplo Aquelas curvas mais inclinadas Que tem bump no meio Metade da pista é concreta Outra metade é asfalto Meu Deus Zebra todas muito altas Então você fala Mano, se eu pegar aqui Eu vou capotar o carro Então imagina de moto isso É complicado Então a galera que anda de moto aqui É sangue nos olhos Porque eu vou falar pra você É desse jeito Pesado Agora a sensação de pilotar aqui Ver esse monte de carro top passando A gente tipo Lembra quando a gente tava jogando videogame lá E numa corrida e Nossa, velho É Animal 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 Se você tiver Uma viagem marcada pra Alemanha Igual a gente tinha E Olha qual que é a distância de Nürburgo É que é bom porque a Alemanha é pequena né Dá pra vir A gente também a gente tava a 200km mais ou menos daqui Isso Isso Então a gente olhou Veio né Reservou o carro Daí a gente veio A gente foi com o instrutor Uma volta fui eu Uma volta do Então deu pra dar uma Deu pra dar Uma soltada Deu pra dar um gostinho de quero mais É E igual tava falando Puxando um pouco pra moto É muito melhor você andar rápido Com um Golf GTI Do que você Por exemplo Alugar um carro de 600 cavalos E ter que andar devagar com ele Porque você Cara Sério Não e não dá É muito É muito estreita a pista É muito técnica Isso Então pro lado das motos a mesma coisa É igual o cara Ter uma 1000 e andar devagar Ou um cara que tem uma 400 e consegue abusar mais da moto Porque sobra pneu Sobra freio Pô a gente a hora que freava O carro vinha assim ó Animal velho Imagina um carro de 600 cavalos Como é que você faz isso? Não faz de jeito nenhum Não faz ó entendeu Se o acelerado desse jeito de um carro Porque eu perdi um pouco o controle Eu saio reto na coisa É não dá Não dá certo não Mas ó galera então Se você tiver com a viagem marcada aqui pra Alemanha Aqui por perto da Europa Quiser ter essa experiência que a gente teve Vem pra cá Vale muito Só de vir aqui E ficar assistindo a galera acelerando Os carros passando aqui É Ir ali na No paddock ali de Nürburgring Tirar uma foto Ver o movimento Já vale a pena Vale a pena Só isso já vale a pena Vale a viagem de vir Já é incrível Fora a experiência de poder pilotar na pista mais icônica do mundo É isso mesmo Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ficando por aqui Até a próxima Valeu falou Valeu Vem pra cá 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 Vem pra cá